Oi Conheci Heitor dos prazeres, na Portela ainda O Heitor, ele saiu da Portela no período de 32, 33, quando ele afastou da Portela Ela era muito garota naquele tempo, mas eu alcancei o Heitor na Portela Não, Bento Ribeiro não, quem foi Bento Ribeiro foi o Paulo Nos últimos tempos dele Não me lembro não Pô, aquele sistema aqui de César Gavá, meu disco Pois é, mas o nosso museu de César é o auxílio, é o auxílio é que tá por esse negócio Eu me lembro, o pessoal deve se lembrar É, e tem um verso de improviso Ah, eu não me lembro, se eu vou ler do Heitor Ah, a tristeza me persegue Ah, a tristeza me persegue Ora, vejam que Martinho, meu Deus Muito embora na orgia Muito embora na orgia Eu não tenho alegria, meu bem A tristeza me persegue Olha, vejam que Martinho, meu Deus Onde mora na orgia, eu não tenho alegria, meu Deus Vai, que a mim não causa pena Vai, que a mim não causa pena Você quer se esconder O remoto lhe condena Vai embora em ganadeira Não me venha se enganar Não me venha dar o pago Que me deu a tag, mas A tristeza me persegue A tristeza me persegue A tristeza me persegue Ora, vejam que Martinho, meu Deus Onde mora na orgia Eu não tenho alegria, meu Deus A tristeza me persegue Para, vejam que Martinho, meu Deus Onde mora na orgia Eu não tenho alegria, meu Deus